Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Cante no céu nessa noite Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me mudar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim sempre Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido bom, Senhor Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Ele derruba todas as muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso encontrá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus E aí 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 Quem é participante desse amor de Deus tão grande e tão maravilhoso?